Olá, muito boa noite pra você. O boletim em tempo dessa segunda-feira já está no ar. A polícia investiga a morte de uma moradora de rua em Anori, no interior do estado. Ela teria sido estrangulada e depois carbonizada em um ônibus escolar. Os detalhes com Priscila Gama. É isso mesmo, o acidente foi na madrugada desta segunda-feira. A mulher que dormia no ônibus foi identificada apenas como Silvana, que segundo populares, ela morava na rua. O coletivo era usado para transporte escolar e estava na garagem por problemas mecânicos. Há informações de que dois homens se desentenderam e um deles matou a vítima estrangulada. E depois, os dois atearam fogo no ônibus. Policiais da delegacia do município de Anori investigam o caso. Eu volto com você no estúdio. As agências da Caixa Econômica abrem mais cedo até esta quarta-feira para o saque do FGTS das contas inativas. Podem sacar aqueles trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. Dia dos namorados, dia de saque do FGTS. Combinação perfeita para quem estava sem dinheiro nenhum no bolso. Com certeza vai fazer um rancho e comprar alguma coisa para casa. E dia dos namorados, vai dar para dar um agradinho para a esposa? Com certeza. Ela foi salva pelo FGTS. Está me esperando agora. Bendito FGTS, hein? Os trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro já podem sacar. Basta ir a uma agência da Caixa com a carteira de trabalho e um documento com foto. Foi o que muitas pessoas fizeram nesta segunda-feira. Sacar, pagar algumas dívidas e depois dar o resto. E conseguiu? Graças a Deus, sim. Apesar do mutirão feito no sábado, muita gente ainda veio às agências nesta segunda-feira. A maioria com dúvidas. Até quarta-feira, as agências abrem uma hora mais cedo para atender quem vai sacar o FGTS. Tem direito a fazer os saques das contas inativas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O trabalhador não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que ainda receba depósitos feitos pelo empregador atual. Os nascidos em dezembro vão sacar a partir do dia 14 de julho. E os pagamentos serão feitos até o dia 31 de julho para todos os trabalhadores. Depois disso, o dinheiro de quem não sacar volta para as contas do FGTS. As vendas de passagens de barco para a ilha de Parintins ainda estão abaixo do esperado. Mas os vendedores ainda esperam um aumento de 80% até o festival. Rai é cantor na capital, mas a vontade dele é cantar no festival de Parintins ou pelo menos conhecer a cidade dos bois garantido e caprichoso. É uma festa que traz muito futuro para a cidade, traz muita alegria, né? E as pessoas que moram lá, na época das festas, eles ganham um dinheirinho, né? Isso é muito importante para a comunidade de Parintins. É, Rai, mas já está quase na hora. Há pouco mais de 20 dias para o festival de Parintins, a venda de passagens de barco e lancha já começaram aqui na área da Manaus Moderna. É, nós estamos tirando nossos pacotes de lancha, está R$ 250 e de barco está R$ 200 e de volta. O preço da passagem de barco e lancha por aqui varia de R$ 100 a R$ 500. Nós estamos vendendo os pacotes aqui e de volta, com hospedagem no barco, tem a partir de R$ 160 até R$ 220, entendeu? Isso nos barcos, né? O preço está bem mais em conta do que da passagem de avião. Em algumas companhias aéreas, os pacotes custam quase R$ 2 mil. Aqui na Manaus Moderna, as passagens de barco, por exemplo, já incluem café, almoço, jantar e até show musical. As vendas ainda estão tímidas, mas os vendedores mais otimistas esperam um crescimento de até 80% para as próximas semanas. Nós estamos esperando, nós estamos com aquela... de mais ou menos uns 80%. Na última semana, realmente fica aqui uma coisa de louco, entendeu? É muita gente, é muita procura. O Festival Folclórico de Parintins começa no dia 30 deste mês e vai até o dia 2 de julho. É quando mais de 100 embarcações deixam a capital em direção à ilha. O Hulk da Amazônia encara o Flamengo na quinta-feira no Rio de Janeiro, às 2 da tarde, horário Manaus. É a fase decisiva do Campeonato Brasileiro e as meninas de Iranduba intensificaram a preparação. Conversa e mais conversa. A gente vai sair, mas a gente sai com o nosso objetivo alcançado. Nunca é demais e elas ouvem atentas. Respeita, coloca humildade. E a preparação para o jogo contra o Flamengo também inclui oração. Nunca é demais também, né? E elas têm mais para agradecer do que pedir. Agradecemos, Senhor, por mais um dia de trabalho, mais um dia de vida. Que possamos estar aqui, Pai. Podemos fazer o nosso melhor, possamos fazer aquilo que nós gostamos. É fase de mata-mata, tudo ou nada. O primeiro jogo contra o Flamengo vai ser na Gávea, no Rio de Janeiro, quinta-feira que vem. É uma equipe forte, assim como a equipe do Iranduba também. Uma equipe que constituiu uma outra chave. Nós não tivemos confronto, mas a gente buscou informações, analisamos, estudamos também a equipe do Flamengo. O segundo jogo contra o time rubro-negro vai ser na Arena da Amazônia, no dia 21 de junho. Quem sair bem dos dois confrontos pega o Santos ou o Aldaxi. A gente fez uma boa campanha na primeira fase, mas agora é a hora do vamos ver, né? São os jogos decisivos agora, mas eu acredito que vai dar tudo certo, a gente está treinando bem. A Rubi promete fechar o gol contra as atuais campeãs brasileiras de futebol feminino. Elas têm atacantes boas, né? Tem a Pâmela, que joguei com ela na seleção sub-20 também, conheço um pouquinho das características dela. Tem umas outras duas meninas que agora não me recordo o nome, que também são perigosas. Mas a gente vai estudando o time, né? A gente vai estudando as características para tentar minar isso aí e conseguir fazer um bom jogo. Ah, e a Jenny Becker, que foi convocada para a seleção, volta a tempo do jogo de quinta. Mas o técnico não confirmou se ela entra em campo. Quem também há dúvida é a lateral Sinara, que passou mal pela segunda vez no treino. Mesmo com essas preocupações, o tempo é bom para o Hulk da Amazônia. Até o fim do ano, todos os municípios do Estado vão receber o sinal do SBT TV em Tempo. A expansão já começou e a gente passa a mostrar a partir de hoje, aqui no Boletim em Tempo. Nossa equipe viajou por 12 municípios nessa primeira fase. O primeiro destino foi Borba. A reportagem é de Bruno Fonseca e Rude Vanlen. Manaus, a terra dos acontecimentos. Fatos que marcam a sociedade manauense e quem está ligado em nossa programação, acompanha com detalhes. Ela é minha única amiga! Pegou! Pegou! Uma equipe de produtores, apresentadores, diretores, editores, cinegrafistas e repórteres, que todos os dias levam ao ar a notícia com verdade. A agitação nos presídios começou após o registro de uma fuga no empate. Uma semana depois da forte chuva que atingiu a cidade e causou muitos estragos. As comunidades ribeirinhas dessa região dependem da pesca. E o problema de hoje é sinal de que durante a cheia vai ter pouco pescado. E é claro que os 61 municípios do Amazonas não poderiam ficar de fora da programação do jornalismo que conversa com você. Nossa equipe teve uma missão de estar acompanhando a chegada do sinal do SBT Amazonas em 12 municípios. Sobrevoamos por 40 minutos e olha que era cada paisagem linda do alto. O nosso primeiro destino foi uma terrinha banhada pelo rio Madeira. A cidade é conhecida por ser o lugar do santo casamenteiro, onde as pessoas fazem a promessa ao santo para conseguir o tão sonhado esposo ou esposa. E ele realiza ou não, mas é um santo que também opera milagres. Estamos falando de Santo Antônio de Borba. A cidade, você já sabe, Borba, Amazonas. Eu nasci aqui, vivo aqui e gosto daqui. E aqui todos estavam trabalhando intensamente para levar ao ar a TV em Tempo. A TV em Tempo aqui no município ganha mais de 40 mil telespectadores. Todos vão poder acompanhar a nossa programação ainda mais de perto pelo Canal 4. A vinda da emissora foi mais do que celebrada. Foi abençoada pelo próprio bispo principal da Igreja da Cidade. Eu quero dar boas-vindas à TV em Tempo, SBT, Amazonas, aqui em Borba. Que venha colaborar conosco, trazer informação e formação ao nosso bom povo. O prefeito da cidade, eleito há seis meses, se orgulha do sinal chegar até a cidade que administra. E é importante a TV em Tempo no nosso município, que com certeza é o meio de comunicação que chega dentro da sua casa sem bater na porta. Parabéns a vocês todos. Agora quem está mais orgulhoso ainda são os moradores daqui. Essa jornalista mora com o esposo e a filha. Com o sinal da TV em Tempo, a informação na cidade cria mais credibilidade. E é uma programação muito extensa que o SBT tem, tanto de desenho, como telejornais, programas jornalísticos. Então a gente ganha muito com isso. Neste mercado localizado na Zona Sul, todos estavam vidrados na programação. Nosso entendimento, né, para a gente, para nossas crianças, né, trazendo mais notícias, né, tanto da capital como do interior. Então você já sabe, a TV em Tempo, o SBT Amazonas, também está em Borba. Amanhã nós vamos mostrar como a população de Maraã recebeu a chegada do sinal da TV em Tempo no município. Não perca! Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim em Tempo Outras Notícias a qualquer momento na nossa programação. Música 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 Música